Vai começar a décima rodada da Série B, afirma o árbitro, bola em jogo, vem bola pra área do CRB, cobrança fechada, Salazar tocou pra fora, pediu o escanteio, o árbitro marcou o tiro de meta, você viu o Salazar, tá aí mais uma vez o lance, vai pra bola Fabrício, pé esquerdo, aí a batida forte, encaixou firme, Vem bola pra área, o desvio de cabeça, o toque do Reginaldo Júnior, a bola passou na frente do gol, não tá valendo mais nada, assistente, imbobeou na entrada da grande área, o meritão, Diego Torres tocou pra trás, Luíde, encheu o pé, mandou a bola por cima do gol, soltou a canhota, errou o alvo, Marcelo já ficou de frente, a chance da finalização, cortou pro pé direito, no travessão, explodiu a bola no travessão do Vitor Souza, ainda o Paraná, Johnny Douglas, tocou pra entrada da grande área, ficou difícil pra dominar ainda assim, Bressan, arrumou, dois metros tá na área, esperando o cruzamento, vem bola, vem bola perigosa, sobrou pro Fabrício, gol do Paraná, Fabrício, mexe no placar da Vila Capanema, Fabrício, Fabrício, capitão, vai pra bola, a batida de pé esquerdo, Vitor Souza, deu rebote, a bola ainda é do Paraná, Gabriel Pires, aqui iniciou, tudo pronto, bola em jogo outra vez na Vila Capanema, o Bruno Gomes saiu, o goleiro, o toque, a chance, meritão, bateu no travessão, na linha, e o gol, gol, é do Paraná, faz o corte, e o lançamento na direção do Léo Gamalho, ele tenta o domínio, vai sobrar pro Iago, pegou, pegou mal na bola, jogou pra fora, tiro de meta pro Paraná, foi a primeira chance boa, do CRM, e a bola vai chegando, Diego, Paulo Henrique, Iago Dias contra PH, cruzamento do Iago Dias, Diego Torres, de cabeça, a bola cai em atrás do gol do Alisson, finalização, sem perigo, contra o gol do Paraná, aí o chute em cima do Magno Cruz, ajeitou o Léo Gamalho, que passe pro Felipe Menezes, ele manda pra fora, boa passagem do Igor Cariuso, cruzamento pro Diego, teve a chance, o Diego explodiu ali pra cima do Alisson, e a falta na sequência do lance, falta cometida pelo Reginaldo,